Fala, nação Tricolor! Estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui para vocês. Hoje, com um vídeo um pouco atrasado, mas muito justificado. E também, antes de qualquer coisa que possa a gente passar aqui, quero simplesmente lhe pedir desculpas por ontem pela live de pós-jogo. Foi uma live muito rápida, mas é que eu não estava me sentindo muito legal ontem. Não estava bem, principalmente da região estomacal. Sabe quando você come demais, exagerado? Foi o que aconteceu comigo, né? Já diria o outro, né? Ou, no caso, já diria o meu pai, né? Às vezes, eu tenho os olhos maiores que a barriga. Vocês já devem ter ouvido essa frase, né? E aí, acabei comendo demais e acabei passando mal depois. Mas, recuperado, devidamente recuperado. E antes que a galera fale, ó, azul, vuta de branco e azul... Eu estou com a camisa do Futsal aqui, amigos do Futsal, da minha cidade de Nova Esperança. O Futsal de Nova Esperança está classificado para a segunda fase do Campeonato Paranaense de Futsal, terceira divisão, série bom. Então, vou dar homenagem para os meus amigos lá do Futsal. Beleza? Vamos lá! Vamos falar, então, hoje, porque hoje nós temos muita coisa para falar, porque tem reforço caseiro. Sim, tem reforço caseiro que o São Paulo se anima e pode chegar, pode permanecer, né? Nem chegar. Ou pode chegar, enfim. Tem também tudo sobre a história de Rames Rodrigues no tricolor. E Pablo Maia juntando as malas. Já naquela música de Hugo Pena e Gabriel deixa as malas prontas, arruma a sua roupa, pode ir embora, que eu estou arrumando outro. No caso, o time. É mesmo? E também vamos saber se realmente vai ter investimento de pinote ou isso é só um pinote da diretoria. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e vamos juntos. Começando com o nosso glorioso reforço caseiro, que o São Paulo está muito animado. A torcida se animou. Todo mundo se animou, porque nós temos aí para vir ao São Paulo, ele, ou para permanecer ao São Paulo, sim, o nosso zagueiro, e a gente está precisando de zagueiro, principalmente depois da partida de ontem, do Alain Franco, Nahuel Ferraresi. Oh, meu Deus do céu, hein? Nahuel Ferraresi. Pode ficar, viu? Olha só, a informação do GE, está até aqui, ó. GE, a informação no portal central do São Paulo. E eu trago para vocês, ó. Atenção, São Paulo acelera a renovação de empréstimo para a Ferraresi. Os representantes do Atleta São Paulo e Ciri conversam por um novo acordo. Há um diálogo por um possível negócio em definitivo parcelado depois de mais um período de empréstimo. Ótima notícia. Tudo isso culmina com a situação de que o Ferraresi e o seu pai estão agindo também nos bastidores para que o zagueiro fique no São Paulo. Até porque o Ferraresi se adaptou bem, ele gostou de São Paulo, gostou do time, gostou de tudo, ele quer ficar no clube. E não pensa em voltar para times emergentes, ou até de baixo escalão da América, onde tem aí a turma do Grupo City. Ele não vai para o Manchester, ele não vai para o New York City lá, né? Então, o Ferraresi quer ficar no São Paulo. Tomara que consiga, porque vai ser muito bom. Vai ser muito bom mesmo, porque, olha, depois do que nós vimos ontem, tenebroso, tenebroso, a situação com o Alan Franco, ou Alan Fraco, ou Fraco, enfim, quero saber de você, o que você acha da possível permanência de Ferraresi. Deixa nos comentários aí, e eu, honestamente, sou muito a favor, até porque ele é bom jogador, vamos ser bem sinceros. Vamos lá, vamos seguir agora um que fica e um que sai. É assim? O mesmo Central do São Paulo traz a informação do André Hernan sobre Pablo Maia. Atenção, Brentford e Nottingham Forest sondam a situação de Pablo Maia. Aí é onde me vem a situação que me pega muito. A pedida inicial para começar a negociar é de 12 e 14 milhões. Ótimo. 12 e 14 milhões. Tá. Eu acho ainda muito pouco para começar a conversar. A gente brinca, né? A torcida fala, olha, não pode depreciar o patrimônio do clube. O jogador é patrimônio do clube. Vem a diretoria e me manda uma dessa. 12 e 14 milhões para começar a conversar. 12 para o Brentford e 14 para o Nottingham Forest. Seria mais ou menos isso? É provável a permanência de Pablo Maia no São Paulo. É improvável a permanência de Pablo Maia no São Paulo nessa janela do meio do ano. Então, ou seja, gente, Pablo Maia será vendido, vai embora mesmo o Pablo Maia. Então, a gente acaba percebendo o que pode acontecer com o São Paulo. Perder o volante que acabou encaixando com o Gabriel Neves. Eles se encaixaram e estão fazendo aí talvez uma das melhores duplas de volante do futebol brasileiro. E eu não tenho medo nenhum de falar isso. Essa é a realidade. Agora, o São Paulo vai precisar colocar isso à altura de novo do próprio São Paulo. Vai perder o Pablo Maia, vai deixar aí o Gabriel Neves solito. E a gente vai precisar repor isso o mais rápido para o Silvio. Agora, por esses valores, São Paulo, a diretoria de São Paulo está de sacanagem. Não era nem para começar a conversar com esses valores. O André Hernandes sempre muito bem informado. Espero que esses valores aumentem e o tico e o teco da diretoria de São Paulo possa dar aquele estalo. Porque o Pablo Maia é muito bom jogador. Tem os seus momentos de oscilação, aquela coisa toda. Com certeza, nós aqui já criticamos muito, mas também elogiamos muito mais do que criticamos. E eu sempre disse, se ele for jogar no Nottingham Forest, eu vou falar aqui para vocês. O Nottingham Forest terá a dupla de volante da Copa do Mundo de 2026 e terá a melhor dupla de volante do mundo. Falo mesmo. Estou nem aí. Ou pelo menos, futura dupla, melhor dupla de volante do mundo. que é o Danilo e o Pablo Maia. Será a dupla de volante da seleção brasileira em 2026. O futebol, o jogo do outro encaixa. Eles se encaixam. Você vai ver só. Se for para o Nottingham Forest, vai dar muito bom para o Nottingham Forest. Então, por isso, o São Paulo precisa subir ainda mais essa pedida, principalmente para o Nottingham Forest, porque é uma peça que vai encaixar no meio campo do Forest. Então, o São Paulo precisa subir essa pedida. 20 milhões, a gente começa a conversar. Daí em diante, aí o que vem é lucro. Mas é 20 barão, 20 cacão, para começar a conversar. Senão, não tem nem conversa. E você, deixaria o São Paulo negociar o Pablo Maia a partir de quanto? Não é Casas Bahia, do que é pagar quanto. É sim, a partir de quanto você deixaria o São Paulo negociar o Pablo Maia. Vamos agora entrar na situação de Rames Rodrigues. Temos alguns detalhes, algumas situações. Primeiro, nós vamos trazer aqui a informação do Gabrielzinho Sá. O Gabriel Sá, que é sempre muito bem informado, e ele traz aqui uma informação que ele deu ontem, nos programas da Jovem Pan, no Canelada, não é mesmo? Então, a gente acaba passando aqui para você mais essa informação. E aí, eu peço que você preste muita, mas assim, muita atenção no texto que foi enviado, da fonte que enviou para Gabriel Sá. E aqui, a gente já tem praticamente a resolução da situação. Esse texto, parece que não, é muito, mas muito esclarecedor. Vamos a ele? Vou até aumentar aqui para vocês poderem ver melhor. Aí, ó, vocês poderem acompanhar. Diz assim o texto. Sim, de fato, existe uma conversa interna de que o Pinotti quer investir em um jogador de alto nível para o São Paulo. Uma fonte que eu confio muito me assegurou que houve esse papo. A maior necessidade do São Paulo, nesse momento, é um meia de criação. Então, naturalmente, esse movimento, se de fato ocorrer, deve ser nessa posição. Existem nomes especulados, mas aí é especulação caixa alta. Seria até irresponsável ficar trazendo alguns nomes. Enfim, pode pintar algo vindo do Pinotti. Anteriormente, ele já investiu em jogadores para o São Paulo. Vou até tomar uma água. Bebam água. muito importante. E vamos lá. Atente a algumas partes desse texto. Peço para vocês se atentarem aqui. Sim, de fato, existe uma conversa interna de que o Pinotti quer investir. Primeiro, a conversa é interna. Não é uma conversa de que o Pinotti realmente queira investir. Segundo ponto, a maior necessidade do São Paulo nesse momento é um meia de criação. Então, naturalmente, esse movimento se de fato, vamos lá, e se de fato ocorrer, deve ser nessa posição. Existem nomes especulados, mas aí é especulação. Não é mesmo? E aí ele coloca, enfim, pode pintar algo. O Pinotti já investiu anteriormente em jogadores. Ou seja, tanto os nomes quanto a situação do Pinotti, ainda até mesmo por gente lá de dentro, é especulativa. Outros trazem a informação de que Vinícius Pinotti quer se tornar, quer investir, quer ajudar de outra forma e quer também galgar passos dentro da diretoria do São Paulo. Essa chegada do Pinotti não era à toa. Não é mesmo? Ou é para ele conseguir algo ou é para ele favorecer algo? Acho muito provável que seja para ele conseguir algo. São Paulo deve 4 milhões para o Pinotti. Se for para fazer um movimento, o Pinotti fará um movimento de São Paulo está aqui o dinheiro, compra o jogador, depois você me paga, assim como fez com o Centro Rio. Ou se não, vai ser igual quando as pessoas falam assim, vai lá, escolhe lá o que você quer e bota na minha conta. Vai ser mais ou menos isso que o Pinotti vai fazer. O Pinotti não vai dar dinheiro para o São Paulo, não vai ser nenhum tipo de bom feitor para o São Paulo, e sim um investidor. O que é um investidor? Você investe para ter retorno. O Pinotti é o único que não vai perder nessa história. Ficamos a observar. E para fechar, o nosso vídeo de hoje, ainda sobre essa história do Pinotti que está balançando os bastidores, SPFC Informer coloca aqui, nesse momento não procede. foi a resposta de Vinícius Pinotti para o blog do São Paulo. Perguntado sobre investir em algum reforço. E a gente coloca aqui no blog do São Paulo e tem a situação do Pablo Maia e tem a situação de... Cadê aqui a situação do Pinotti? Enfim, não tem aqui. Ah, muito bem. Tem mais a situação do Marinho aqui. Enfim, está aqui. além da utopia e do delírio, como realmente funciona caso alguém queira investir no São Paulo. Enfim, né? Então, está aí o São Paulo também tendo esses seus problemas ou não com investidores. E aí, você acha que o Pinotti vai investir no São Paulo? Você acha que ele deve investir no São Paulo? Eu acho que você também, acima de tudo, se viu o vídeo até agora, deve deixar aquele like maroto e se inscrever no canal e, claro, deixar a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até mais e tchau do Novo São Paulo.